Olá, pessoal do Colégio Dom Bosco, Primeiros Passos. Olá, pessoal do Matemar 2A. Aqui é a professora Karine, novamente, para dar continuidade à nossa aula virtual. Vamos ver, papais? Hoje, a nossa atividade é da página 43 da apostila integrada. E tem como objetivo que a criança identifique, que a criança perceba a necessidade de obedecer, de obedecer e cumprir as regras e combinados. Crianças do Matemar 2A. A professora Karine gostaria de falar com vocês hoje sobre as regrinhas e combinados. Sim, pessoal do Matemar 2A, a professora Karine trouxe as nossas regrinhas da nossa sala de aula. E eu vou ler com vocês algumas, tá bom? Vocês se lembram que nós devemos respeitar o amiguinho? Jogar o lixo no lixo, não pode bater, empurrar. Essas são algumas regrinhas da nossa sala. Algumas regrinhas nós não podemos fazer e algumas nós podemos fazer. Por exemplo, não podemos chorar sem motivo, não podemos gritar. E o que nós podemos? Nós podemos brincar com todos os amiguinhos, nós podemos dividir os brinquedos, entre outras regrinhas. E vocês sabiam também que algumas regrinhas nós conseguimos enxergar com as placas. Como assim, professora Karine? Algumas regrinhas são em formas de placas. Eu trouxe um exemplo para vocês. Eu trouxe a plaquinha que o motorista deve obedecer quando ele está dirigindo o carro dele. O motorista, se ele observar essa plaquinha, ele deve parar o carro. Está escrito, pare. O carro deve parar. Então, ele está obedecendo uma regrinha, mas ninguém falou para ele. Ele olhou a plaquinha. Algumas regras estão em formas de placas. Depois de conversar bastante sobre esse assunto com o papai, com a mamãe ou quem está aí na sua casa, nós vamos para o registro da apostila. Na página 43, a turminha do moço está obedecendo algumas regrinhas e algumas regrinhas ainda não estão sendo obedecidas. Vamos ver? Ó, pessoal. A primeira figura mostra chorar sem motivo. Pode chorar sem motivo? Não. Pode dividir os brinquedos, pessoal? Sim. Pode brincar com todos os amiguinhos? Pode, sim. Pode jogar lixo no lixo? Claro que sim. Muito bem. Algumas regrinhas podemos, outras não podemos. Isso também é importante. Tá bom? Então, no Atenal 2, as regras, nós devemos sempre expressar atenção e obedecê-las. Combinado? Então, o que nós vamos fazer na nossa apostila? Vocês vão pintar de verde. A professora Karine me mandou o lápis de cor hoje dizer. Vocês podem escolher. Vão pintar de verde as regrinhas que vocês obedecem. Tá bom? As regrinhas que vocês obedecem, vamos pintar de verde. Qual a regrinha que vocês já conseguem cumprir? Ó, você chora sem motivo? Ah, se você chora sem motivo, então não pode pintar. Tá bom? Então, você vai olhar e pinta de verde o que você consegue cumprir. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho